Hoje nós iremos então falar deste perfume aqui, o Volcano Gold, que já está bem no finzinho e ó que eu reservei esse finzinho para também poder fazer a resenha para vocês, uma vez que eu tenho vontade de usar esse perfume direto. Gente, é um perfume delicioso, um perfume então inspirado no Polo Blue Gold Blend. Então, antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva agora, clique no sininho, compartilhe esse vídeo, tá bom? Escreva no comentário se você gosta desse perfume, se você conhece o perfume importado ou mesmo o Volcano Gold, dê a sua opinião. Mas a minha é que é um perfume fantástico e vai virar frasco. O meu já está lá no carrinho da Tera, ele e um outro perfume, para que logo saia uma promoção, vou arrematar esse perfume para mim, tá bom? Gente, é um perfume que ele fixa bastante, todo mundo fala aí que ele fixa umas duas horas, fixa mesmo, duas horas, desculpa, ele projeta duas horas, né? E projeta mesmo, mas eu não sei o que acontece. Quando eu utilizo, às vezes passa cinco, seis horas e as pessoas ainda estão sentindo isso, quando eu falo a dois metros de distância, as pessoas ainda sentem o cheiro, tá? Então, para mim a projeção dele é muito maior do que só duas horas, tá bom? É claro, às vezes, porque pega um pouco na roupa e... porque eu saio borrifando, né? E essa... esse... quando está na roupa, ele continua projetando por mais tempo. Então, pode ser isso aí também. Mas é um perfume que vai te acompanhar o dia inteiro. Você vai passar e você vai sentir o dia inteiro esse cheiro delicioso. Então, projeto por umas duas horas, vai fixar aí fácil, de oito a dez horas, facilmente. E, na minha opinião, ele se semelha muito ao perfume importado, tá? Não tenho perfume importado aqui, mas já fiz vários testes com ele e o Polo Blue Gold Blend nas lojas Renner, né? Eu moro aqui perto do shopping, sempre eu passo lá e faço as minhas comparações. Então, vamos lá. Vamos sentir esse perfume na pele. Vou passar aqui. Gente, dá até dó, porque tá acabando. Gente, mas o que que é isso? Esse perfume, ele vai abrir cítrico, você vai ter uma lavanda deliciosa. Então, tem essa explosão de cítrico. Você sente essa lavanda deliciosa e um leve incensado. né? Gente, é uma coisa maravilhosa. Se você tem o Polo Blue, né? Ou, no caso da Tera, o Polo, que é o Volcano, né? Eu te falo, você pode ter os dois tranquilamente. Eu prefiro o Volcano Gold. Tem os dois, mas eu prefiro o Volcano Gold. Eu acho que ele tem um Q a mais e, pra mim, agrada muito mais. Gente, que perfume delicioso. Nossa, vou te contar. É um negócio que vale a pena você comprar no escuro. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos olhar aqui no site da Tera o que ela traz na pirâmide olfativa. Na saída, traz lavanda, gengibre, grapefruit e pimenta. Gente, você sente bastante essa lavanda e o gengibre. O grapefruit, ele é um pouquinho mais... não é tão forte, mas você consegue sentir essa pegada cítrica dele. A lavanda e o gengibre é o que dão o maior punch inicial, tá? Gente, é um negócio fenomenal. Esse perfume tá fenomenal. As notas de corpo, cardamomo, sálvia, o melão e a maçã verde. O melão, mesmo estando no corpo, você sente ele desde o início. Depois ele só vai aumentando. É a nota que vai mais estar presente durante toda a vida da fragrância. É esse melão. Então, do início até o final, você sente esse melão muito gostoso, muito suculento. Parece... você chega a salivar. Tanto que é um melão suculento, bem docinho, suculento. As notas de base, então, são vetiver, âmbar, pra dar uma leve cremosidade, o patchouli, né, que dá essa base amadeirada, esverdeada, e o incenso. O incenso aqui, ele está presente, só que no importado ele é um pouquinho a mais... um pouco mais incensado. Essa, pra mim, é a diferença que você consegue sentir entre os dois, que o importado tem mais incenso, esse tem um pouco menos incenso, tá bom? Mas esse aqui, pra mim, ele fixa e projeta bem mais do que o importado. Gente, é um perfume fenomenal. Serve pra tudo. Pra dias quentes, pra dias medianos, pra dias frios. Não é o perfume ideal, mas você usa ele o tempo todo. Ou seja, é um perfume altamente versátil. Mas eu vejo ele assim, ó, um perfume pra você trabalhar, pra você ir pra escola, pra ir pra faculdade, tá? É um perfume muito bom e que vai agradar todo mundo e servir pra qualquer situação. Tá bom, pessoal? Idades. Eu vejo aí um perfume que, 12 anos pra frente, ele tem uma abrangência muito grande de idades. Então, um menino de 12 anos pode utilizar um de 20, um de 30, um de 40, 50, 60 anos, tranquilamente. É um perfume que tem um espectro de idades muito grande, uma agradabilidade de praticamente 100% das pessoas e que eu recomendo. Vale muito a pena. Tá bom, pessoal? Então, ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado dessa resenha. E se inscreve aí no canal e deixe seus comentários. Um forte abraço pra você. Até mais e tchau, tchau.